Na luta co-principal do UFC Uruguai, o brasileiro Vincent Luke chegou a sexta vitória consecutiva ao bater o meio médio desranqueado mais duro e mais famoso, Mike Perry. Mas, meu Deus, precisava de tanta fratura, tanto risco e tanto sangue assim? Gente, o nariz do americano veio parar na bochecha. Não foi a pior fratura de nariz que eu já vi no MMA. Foi a pior fratura de nariz que eu já vi na minha vida. Às vezes o cara toma tiro no nariz e não fica daquela forma. E sobre o resultado, foi uma decisão dividida, um jurado marcou a luta para o Perry e dois marcaram para o Luke. Na minha opinião, não teve nenhuma polêmica. O round 2 e o 3 são claros para o brasileiro e o primeiro para o americano. Perry é aquele esquema, né, bicho? O cara pega muito pesado, ele joga 100% da força em cada golpe. Cada golpe é para matar e ele realmente mata a maioria dos adversários que o encaram na trocação. Mas aqueles que sobrevivem, principalmente, os 5 primeiros minutos, o suco, né, a força do braço dele vai diminuindo. Ele vai perdendo potência e aí quem consegue passar pela tempestade inicial vai capitalizando. No último round, ele já estava travando a luta, tentando entrar em queda, desesperado para acabar, né. A torcida começou a vaiar uma hora que ele apertou o Luke contra a grade e ele mandou dedo para a torcida. Impressionante também o queixo, né, a capacidade de resistir a golpe de ambos, que nunca foram nocauteados no MMA. O Vincent Luke recebeu várias bombas limpas e nem balançou. O cara é frio, calculista, vai aguentando o acúmulo de danos e marchando para frente. É um psicopata esse brasileiro, hein. E o Mike Perry é a mesma coisa, né, o seu nariz foi fraturado por uma joelhada voadora e o cara nem penteou o cabelo. Parece que está nadando no clube. Negar um adversário ranqueado para o Luke depois desse show é uma covardia. Não é nem mais questão de merecimento, é uma questão de necessidade. Luke é um daqueles faixas pretas de jiu-jitsu que se apaixonou, né, pela trocação e pelo nocaute. Mas esse é um daqueles casos que o cara realmente ficou muito bom em pé. Hoje em dia, seu carro-chefe no MMA é a sua mão e principalmente os seus cruzados. Mas se eu posso fazer aqui uma pequena crítica nessa atuação maravilhosa, é que ele não tentou botar o Mike Perry para baixo nem uma vez. O Mike Perry é muito forte, ele vem do wrestling, tem uma base pesada, é muito difícil botar ele para baixo e gastar energia no processo. É proibitivo, ok, eu entendo. Mas de repente, umazinha, vai que ele consegue no terceiro round, o cara está mais cansado, ele de costas no chão, como a gente viu contra o Donald Cerrone, é meio tartaruga. E outra coisa direcionada a ambos, se eles puderem se movimentar um pouco melhor, evitar o infite, o concurso de macheza franco 100% do tempo, a carreira vai mais longe também. Porque os dois têm apenas 27 anos e estão aguentando tudo isso. Mas de toda forma, luta fantástica, luta da noite, o look sai gigante dela e o Mike Perry não sai pequeno não, porque a atuação dele também foi muito boa. Mas claro pessoal, essa é apenas a minha leitura, o que vocês acharam desse duelo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, não percam a minha resenha sobre a estreia do Rodolfo Vieira no UFC, vai aparecer aqui do lado. E também o Top 6 Invictus do MMA, aquele quadro que vocês pediram bastante, eu lancei nesse sábado, está aqui do lado também. Beleza? Grande abraço a todos e até a próxima. Obrigado. Obrigado.